Banda Destaque, o destaque do momento Pensamento, bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar, as loucuras Que me levam até você, fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção Que nascerá quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar E o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Banda Destaque, o destaque do momento Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar E o meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 E o meu amor não será passageiro